Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e como vocês viram aí no título, eu venho aqui contar pra vocês os poucos detalhes que eu sei em relação de mais um lançamento de Natura aí pra linha Luna. Eu não sei onde é que a Natura vai parar com tanto flanker de Luna. E dessa vez é o Luna Ousadia. Eu confesso a vocês que apesar de achar assim que é um grande exagero esse tanto de flanker, eu não acho ruim pelo fato de que eu sou apaixonada pela linha Luna. São pouquíssimos os perfumes dessa linha que eu não gosto. No geral eu gosto assim de quase todos, gente. Eu sou apaixonada principalmente pelo Luna Tradicional e pelo Luna Rosé. Eu acho eles assim maravilhosos demais. Esse perfume ele vai vir lá no ciclo 3 de 2024. Como o ciclo 2 vai ser em janeiro, eu acredito que vai ser em fevereiro esse ciclo 3 de 2024. Gente, eu não sei de datas ao certo, tá? Mas aí é pela média. Como o ciclo 1 agora é pelo final do ano, né? Agora por dezembro já tá disponível. Então, eu acredito que o ciclo 3 é lá pra fevereiro. Geralmente eles adiantam, né? Mas enfim, pessoal. A Natura classifica esse perfume como um chipre frutado. Eu acho que todos os perfumes da linha Luna são chipres, né? Que pra mim, na sua maioria, são chipres modernos. Não são perfumes que remetem tanto a perfumes do passado. Pelo menos ao meu olfato, tá pessoal? Acho que um que eu não gosto mesmo é o Luna Intenso. Apesar de que eu não acho ele assim um perfume datado, mas assim, eu acho ele muito exótico pro meu gosto. Enfim, e por falar em exótico, a Natura destaca duas notas aqui. Aliás, uma nota e um acorde. Por exemplo, a Natura diz que terá uma fragrância exótica da flor de pitaia. Gente, eu não conheço pessoalmente a flor de pitaia, nem a fruta pitaia. Apesar de que lá na casa do meu avô, né? Eu já ia falar na casa da minha avó. Mas enfim, lá na casa do meu avô tem pé de pitaia. Eu nunca tive a oportunidade de chegar lá enquanto tinha nessa fruta. Mas enfim, então eu não sei que gosto que tem a fruta, que cheiro que tem a fruta, se tem cheiro. Mas pesquisando, eu não consegui encontrar referências sobre o cheiro específico da flor de pitaia. Mas eu consegui encontrar sobre a fruta, né? Diz que a fruta tem um cheiro fresco, suave e levemente adocicado. Então assim, eu tô com altíssimas expectativas de que esse perfume vai ser aquele cheiro mais refrescante. Não tô afirmando, é só ali, né? Um pensamento que me passou aqui pela cabeça. Por conta dessa questão da pitaia trazer essa refrescância toda. E por falar nisso, gente, tem um lançamento aqui de pitaia da E-Sugar Garota. Olha só, que é da linha Fruit Sugar. Olha só, o de pitaia, gente. Pelo menos esse aqui é um cheiro bem fresquinho. É uma fruta com um toque meio assim aquoso, sabe? Pelo menos é o que eu tô sentindo aqui. Não tô dizendo que ele vai ter esse cheiro aqui, gente. Pelo amor de Deus. É só assim pelo estilo da fragrância, tá? Então, por isso que eu acredito que esse Luna Ousadia será um perfume mais fresco. Elegante ainda assim, por conta da questão dele ser um chipre, né? Geralmente os perfumes chipres são elegantes. Enfim, e a outra... Não é a outra, não. É o outro... Um acorde, além dessa nota de flor de pitaia, a Natura destaca o acorde de frutas vermelhas. Por exemplo, um da linha Luna que eu sei de certeza, que tem um acorde ali de frutas vermelhas, é o Luna tradicional. Eu, por exemplo, não sinto... Sabe aqueles que quando a gente fala assim, frutas vermelhas? Não sei vocês, mas pelo menos aqui na minha cabeça já vem aquele cheiro típico de frutas vermelhas. E tem muitos perfumes que tem esse acorde, né? De frutas vermelhas. Eu não sinto aquele cheiro característico, específico ali das frutas vermelhas tradicional. Entende? Eu sinto como... Tem uma vibe de frutas vermelhas ali, mas não aquele cheiro que já tá ali no imaginário popular, né? Digamos assim. Então, gente, se ele tiver algum toquezinho ali do Luna tradicional, pra mim vai ser maravilhoso. Que é um perfume bem fresco, bem fácil de agradar, super versátil. Enfim, gente, já tô muito animada pra esse lançamento, eu confesso a vocês. Eu espero não me frustrar. Espero que, tipo, não seja aquele diferentão no sentido de nos causar estranheza ao olfato. Mas, ao mesmo tempo, gente, já tá saturado de perfumes com o mesmo cheiro. A gente compra um lançamento, acha que vai ser alguma novidade e acaba que no final das contas a gente não encontra tantas novidades assim, né? Mas, enfim, gente, eu até entendo a indústria quando são coisas mais, assim, fáceis de agradar, que tem já ali aquela garantia de que tá no gosto popular. Eu até entendo isso. Mas pra quem tem muitos perfumes, tem uma coleção grande de perfumes, acaba que a gente fica até meio assim... A gente perde meio que aquela empolgação, sabe, com os lançamentos. Porque quando a gente conhece, acaba que a gente acha que é alguma novidade e não é. Quando a gente compra algum produto, já sabendo que ele é um contratipo, que ele é um inspirado, tudo bem. Mas, quando a gente vai naquela expectativa de que é um perfume de fato lançamento, de que é uma criação e a gente acaba achando muito parecido com outros, é meio frustrante. Vocês têm essa sensação também, pessoal? Mas, enfim, esse daqui foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rapidinho, só pra contar essa novidade aí pra vocês. Se vocês souberem de mais algum detalhe, deixa aqui nos comentários, tá? Só recapitulando, gente, a fragrância dele será exótica, da flor de pitaia, com um toque de frutas vermelhas. Virá no ciclo 3 de 2024, que é mais ou menos lá pra fevereiro. E ele é classificado como um chipre frutado. Eu agradeço a Su, que é uma inscrita aqui do canal, sempre muito querida por ter me avisado a respeito desse lançamento. Su, muito obrigada, um super beijo, que Deus te abençoe sempre, grandemente. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Eu desejo um excelente final de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.